Já foi dito, mil cairão ao teu lado. Mas eu digo que não. Eu digo que mil cairão à minha frente e sobre eles caminharemos eu e meus companheiros, lado a lado. Protegendo-os e por eles sendo protegido, deixo para trás apenas a sombra dos que se opuseram a nós. Agora nos resta um último desafio, uma última batalha. Que nosso suor e o sangue do adversário mole o gramado. Que o gramado cresça macio porque o único momento de tranquilidade do oponente é no chão. E que cada arranhão em nossos capacetes, cada cicatriz em nossos corpos sejam notadas. Pois esse é o aviso de que viemos para ganhar. E que cada um de nós esteja pronto para essa batalha. Pois juntos somos uma potência. Juntos impomos nosso jogo. Juntos conquistamos, dominamos, esmagamos. E juntos seremos bicampeões. Você está pronto?